Por falar em se reinventar, faz tempo que o Armazém Paraíba se reinventou também na internet. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, exatamente. Falou tudo aí, né? Antigamente o Armazém não tinha um site. E hoje em dia estamos aí bombando, certo? No site, com frete grátis pra João Pessoa, frete grátis pro Sertão. E o mais legal, tem uma equipe de vendas dentro lá do site. Você pode entrar em contato na hora lá da venda lá. Se tiver com alguma dúvida, automaticamente eles falam com você. Perfeito. Tira todas as suas dúvidas, beleza? Bom demais. Sábado teve live. Sábado teve live, top. Top Pássica, arrasou. Fernandinha também participou. Consegui 200 reais de desconto num celular Top Pássico, fiquei super feliz. Pra quem não sabe, Fernandinha mora dentro de uma loja do Armazém Paraíba, onde todos os produtos... Na minha casa tem muita coisa do Armazém Paraíba, eu participei da live conseguindo um celular. Aí foi só pra aquele sábado, foi? Sim, foi. Mas eu acredito que vai vir mais coisa boa por aí. Então é só ficar ligadinho nas redes sociais, o arroba Armazém PB. O que é a oferta hoje? Tem um videozinho com algumas ofertas especiais pra você aproveitar na loja e no site. Vai, soca. Armazém PB, é o armazém para a Iba na internet Armazém PB, é tem lavadora para Sonic 12kg com sexto Inox por R$ 10,174,90 O fogão 5 bocas Inox com acendimento automático fica só R$ 10,86,90 E o smartfone LGK61 com 4 câmeras é só R$ 10,129,90 Fale agora com um dos nossos vendedores pelo Zap Armazém PB, é o armazém para a Iba na internet É isso, armazenpb.com.br Agora, Diego, durante a semana tem gente que ainda tem o hábito de comprar na loja física As lojas aqui continuam abertas naqueles horários de 8 às 5 da tarde Exatamente, de 9 às 5 Ai, de 9, perdão 9 às 5 e o shopping até às 8 da noite Com horário especial, com toda a segurança Só entra com uso de máscara, tem álcool lá na frente da loja Então a gente tá nessa questão da segurança Continue se protegendo, tá? Uma mensagem do Armazém Paraíba, do Magão também pra vocês Use máscara e vamos se proteger, beleza? Compre no site, compra na loja Pode comprar no site e pegar na loja Enfim, compra pelo site, lá na loja você quer pagar metade de um jeito, metade de outro Claro, eles resolvem tudo E se você nunca comprou num site, não sabe pra onde vai Porque não é muito tecnológico, comece experimentando no Armazém Paraíba Sabe por quê? Porque tem um vendedor disponível de verdade Não é um robô não, é uma pessoa lá dizendo Não, ele vai desse jeito, faça assim, lá 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 e resolve sua vida e você atende Falou tudo, segue lá, arroba Armazém PB, arroba Chico Anderlade Paraíba E o arroba Magão Oficial no Instagram Beijo, meu irmão! E pra começar a semana bem, solta o som, menino Lá vai, quer ver? Ei, 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 ei Ui, adoro, ui, adoro Não é, Fernandinha, não arrocha, não arrocha Minha delícia é por você e eu bebo e choro Ui, adoro, ui, adoro Ei, o que eu tô gostando é da voz, entendeu? É minha tia cantando Maravilhosa Ui, adoro, tamo junto Maravilhosa